Fala, manos! Beleza? A Rena aqui trazendo mais um vídeo para o canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, faça parte do meu grupão do WhatsApp virando membro aqui por R$7,99 e conheça meu parceiro, a Zplay TV, você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço super especial. E olha só, temos coisas interessantes para falar nesse vídeo aqui, como eu já tinha adiantado para vocês, falei o que queria de novidade do UFL Games, mas antes a EA confirmou de uma forma muito simplória pela EA, geralmente os caras lançam aqueles trailers ferrados, óbvio que vai ter trailer da Euro, da DLC da Euro, até porque é uma baita competição, mas o anúncio foi muito fraco, foi apenas uma imagem dizendo os jogadores ali das seleções, etc. E falando na data, dia 6 agora, nessa quinta-feira, vai chegar aí o update, a DLC gratuita, para você só fazer o download do modo Eurocopa do EAFC 24, tá? E o que chama atenção nessa capa aí é que a gente vê jogador da França com uniforme não real, né? Uniforme genérico, isso se dá porque a Kurami tem uma exclusividade, né? De parceria, na qual eles não podem fazer publicidade totais aí com jogadores ou mostrando um uniforme da França real, né? Mas aparentemente, dentro do game, a França vai estar licenciada. Apenas não pode realizar o tipo de marketing, tá? Então agora, dia 6, tem a Euro e, obviamente, a gente vai jogar também para comentar com vocês o que a gente está achando desse EAFC 24 e essa DLC da Euro nesta quinta-feira. Bom, e vamos então para a novidade do UFL Games, que muitos de vocês que me acompanham nas redes sociais já estão sabendo, tá? A gente vai ter uma beta aberta agora no dia 7 ao dia 9. Então, sexta, sábado e domingo. Vocês vão poder jogar o UFL Games aí, testar, jogar o crossplay, jogar online com a galera. Tem também a opção de você jogar contra a CPU. Lembrando que não são times reais dentro do UFL Games. São jogadores estilo... A gente tem aí a questão do Dream Team, né? Que jogadores que você vai montando os seus elencos. Ou Ultimate Team, tá? Então, é nesse formato que funciona o UFL Games. Não tem como você jogar lá, por exemplo, com o Milan, com o Corinthians. Não tem os times reais. São jogadores reais devido ao FIFA Pro, mas os times são montados por você. Mas, caras, é o seguinte. Eu já tô jogando o jogo há mais ou menos dois meses ou mais. E, recentemente, o UFL Games entrou em contato comigo pra, no Brasil, ser um dos caras que vai falar sobre o game. Mostrar sobre o game. Inclusive, estou autorizado a mostrar pra vocês no dia 6. Um dia antes, a beta, né? Jogar a jogabilidade, mostrar como que tá o modo, os menus, pra vocês poderem jogar. Tô correndo aqui pra conseguir gravar isso pra vocês, pra poder mostrar isso pra vocês com antecipação, tá? Mas, fiquem tranquilos que a versão que eu estou jogando é a versão que vocês também vão jogar, tá? Então, joguem, aproveitem, esqueçam o futebol, esqueçam o FIFA. Joguem pensando que é um novo jogo, um novo formato, uma nova proposta e que está realmente muito divertido. Principalmente depois do último update que teve agora, semana passada, cara. O jogo deu uma mudada muito, muito boa mesmo na jogabilidade. E eu vou poder trazer pra vocês, sem medo de tomar ban aí, todos os conteúdos do UFL Games. Fico muito feliz. Obrigado aí, iStrike, tá? Então, agora, lembrando que a beta também é só pra galera que tem Playstation 5 e Xbox Series, tá? Não tem pra Playstation 4, não tem pra Xbox One e não tem pra PC. Renan, o jogo vai sair pra essas plataformas? Sim, vai. No lançamento, primeiro, quando lançar o jogo, né? Não a nossa beta. Mas quando lançar o jogo, vai ter primeiro pra Playstation 5 e Xbox Series. E depois de alguns meses, eles não falam dia, data, exatamente quantos meses, vai sair uma versão pra PC e também pra Xbox One e Playstation 4, tá? Então, é nisso. Por enquanto, é só a galera que tem nova geração de consoles, vai poder estar testando o UFL Games. Bom, vídeo de hoje, então, é isso. Pra comentar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal, deixar aquele seu like e me seguir lá nas redes sociais. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus